Essa foi uma cena completamente inesperada de One Piece. Ver o Zoro carregando a Robin nas costas é algo que não vemos todos os dias, principalmente porque isso não é o forte dele. Porém, essa cena provou completamente o contrário, onde vemos ele se alongando para carregar ela em suas costas. Ação! Você é um homem que não está. Você é um homem que não está. Não tem nada. Não tem nada. Vamos lá. Você é um homem que está. O outro! Isso é um homem que está.